Notoriedade. Normalmente para notoriedade vou fazer uma campanha ou de vídeo ou uma campanha de interação. Também tenho campanha de geração de leads. Isto que é uma campanha que me permite captar contactos diretamente no Facebook. Portanto, aqui seria a segmentação geográfica, aqui seria a idade e agora cá em baixo seria a segmentação, idêntica ao que fizemos anteriormente. Até aqui tudo bem. Esta parte é igual no promover rápido ou promover aqui. Há uma regra muito importante é que esta imagem não deve ter mais que 20% de texto. A própria imagem. Não ter lá texto imprevido mais que 20%. Porque é a possibilidade de um anúncio dizer logo que seja imagens. O que é que vai fazer? Ele vai mostrar assim o anúncio 1, depois a outra pessoa o 2, o 3, o 4. Por isso é que é importante termos um orçamento um bocadinho acima de 1 para termos uma amostra significativa para ele mostrar a várias pessoas. E vamos criar um novo modelo de mensagens que podemos ter um para cada produto. Então aqui eu vou personalizar o texto de saudação, que é o texto inicial.